Iniciando a entrevista coletiva com o lateral direito Tassio, autor do gol do empate do Botafogo diante da equipe do esporte. Tassio, primeira pergunta, você se sentiu melhor com o novo esquema que o time jogou a última partida? Gostaria de ter sempre essa liberdade para apoiar? Me senti bem no novo esquema, já vinha feito algumas vezes no Paulistão, essa linha de três, mas o esquema foi mais em função da equipe do esporte, por ter uma boa capacidade ofensiva por aquele lado, que a gente pôde marcar bem, mas me senti muito bem sim naquela posição. A segunda pergunta para você, Tassio, qual o sentimento de fazer o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo? Descreva para a torcida tricolor como foi o gol da origem até o final, você entrando como um centroavante? É um momento único, né, de muita felicidade, dar os méritos total ao velho Carius, que fez uma boa jogada e me deu um presente para eu poder estar marcando o meu primeiro gol com a camisa do Botafogo. A próxima pergunta, Tassio, na sua posição tem mais dois jogadores e você ganhou a camisa de titular no time tricolor. Neste momento, é a melhor performance na sua carreira? Sim, sim, essa é uma das maiores sequências que eu venho tendo como profissional na minha carreira e tenho, sim, como o meu melhor momento no futebol. A próxima pergunta, Tassio, como você recebeu a proposta da diretoria do Botafogo para porrogar o seu contrato até dezembro do ano que vem? Ficou surpreso com esse vínculo mais longo? E tendo esse respaldo da diretoria, como fazer para manter o foco e não se acomodar por ter esse contrato garantido? Surpreso não, porque eu venho trabalhando para isso desde o início do ano, desde o Paulistão, então não foi uma surpresa, foi mais em questão de trabalho mesmo e se acomodar não, tem que continuar trabalhando, manter o foco, porque não podemos se apegar a contrato nenhum. E a última pergunta para você, Tassio, o Botafogo é um clube que oferece aos atletas uma estrutura bem acima da média de muitos outros da Série B, com profissionais em todas as áreas, salário em dia, estádio de referência e outras situações muito favoráveis. Como você explica essa sequência de oito jogos sem vitórias? O elenco é mesmo limitado a ponto de se contentar em permanecer nessa divisão para o ano que vem? O Botafogo nos dá todo o suporte, a estrutura do clube é ótima em comparação a alguns outros times da Série B, mas a Série B é uma competição muito disputada, que tem tantos outros times aí que também não vem de sequências muito boas, então é focar, continuar trabalhando para, se Deus quiser, voltar a ganhar.